Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki Hoje finalmente vai ter vídeo de 50 fatos Demorou cerca de 5 meses pra eu conseguir juntar todos esses fatos E eu não acho assim, algo que vai mudar a sua vida Mas se você tem curiosidades quanto a Kabuki aqui O que ela fez da vida, o que ela quer fazer Coisas íntimas também não abro mão delas Então é melhor você ficar pra assistir, ok? Então bora começar Meu nome completo é Karine da Silva Leôncio E eu tenho 23 anos Eu nasci no dia 8 de novembro de 1992 E eu sou do signo de escorpião O que leva a mais um fato é que eu não acredito muito em astrologia Em horóscopo, todas essas coisas Mas o meu mapa astral me definiu, então eu respeito Eu faço publicidade e propaganda na Universidade Federal Fluminense Que fica em Niterói Ela tem campos por todo o estado do Rio Mas o ponto principal é em Niterói E é por conta disso que eu também moro lá Eu tenho um apartamento lá, no qual eu fico durante a semana E no final de semana eu vim pra cá, pra casa dos meus pais Antes disso, eu fiz 5 períodos de Biologia na faculdade Antes de mudar pra publicidade lá Também na UF E o que eu posso dizer é que Embora eu não aproveite nada da Biologia No final das contas, ela me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje Então eu não abro mão da Biologia não Eu fiz 5 períodos e é isso Eu sou cristã, a minha família inteira é cristã Enfim, essa sempre foi a minha vida Mas gente, cristã, não aquelas coisas lá que se dizem não, tá? Em 2013 eu quebrei um número que é esse osso que liga o teu ombro ao cotovelo Do braço direito E é uma fratura que foi tão complicada Que eu tive que fazer uma medida de uma cirurgia Minha fratura não se recuperou até hoje Mas digamos que vai tá tudo certo Porque foi o que os médicos disseram, não é mesmo? O que significa que eu tenho trauma de queda Como eu quebrei o braço caindo de uma cadeira Minha cara faz coisa idiota Eu acabo tendo trauma de cadeira De subir em cama, lugar alto assim, gente Já me dá um arrepio Não faço não, obrigado de nada Pra gravar o Bookshelf Tour foi uma dificuldade, gente Precisei da minha irmã ali pra me ajudar Tá lado a lado ali comigo Foi difícil Eu sou uma romântica incorrigível Eu queria ser menos do que sou Mas é incorrigível Se eu pudesse ver só um filme na vida Seria a animação divertidamente Tem gente que não gostou Mas eu fiquei completamente apaixonada por esse filme A sad ou a tristeza me representa Né? Eu sou ela ali sendo arrastrada no chão É eu Eu não tenho nenhuma fobia Mas um medo desesperador Por animais peçonhentos A minha fruta favorita é a alistia Mas como ela dá só em período curtíssimo do ano Eu quase não como Sofro O meu livro favorito é Um Caso Perdido Que é o New Adult da Colin Hoover Mas o meu gênero favorito É o romance sobrenatural Paranormal E todas essas coisas A minha música favorita é Can You Hold Me Da Brittany Cole ali Com a participação do ENF Ou do ENF Com a participação do Brittany Cole Quem me apresentou foi o Victor Almeida Num dos vídeos favoritos dele de abril Algo assim Ele falou do ENF E eu sou completamente apaixonada por essa música Que está no primeiro álbum dele Que é o Mansion E eu sou assim Essa música me define Essa música me Ai meu Deus Eu não consigo falar de música direito Eu amo Sou completamente apaixonada Por assistir filmes online Gente Tenho uma paixão aí por isto É um hábito Que eu acabei alimentando Alguns anos Mas que não foi embora não Eu sempre fui uma pessoa Muito ansiosa Com acontecimentos Mas para todo o resto Eu sou extremamente paciente Como fila de banco Para trânsito Todas essas coisas Esperar no médico Para ser atendida Eu sou bem paciente Mas muito ansiosa Quanto a acontecimentos Minha princesa da Disney Favorita é a Aurora E eu sei de cor Todas as frases Do clássico Da Bela Adormecida Ok E já assisti Malévola aí Um pouco mais de 10 vezes Também amo esse filme Eu fui uma criança Super competitiva E não sabia perder O que me rendeu Altas tretas na infância Minha extensão favorita É o inverno O meu sonho É morar pelo menos Por um período curto de tempo Num lugar que tenha neve Amo os dias nublados Vazios Silenciosos Tristes Mesmo que eu sofra Um pouquinho né Por conta da minha prótese Aqui do braço Né De metal Dói no frio Sofre Mas eu ia ligar Para isso não Quando eu era criança Eu era uma das melhores Alunas da sala De todos os anos Assim do ensino fundamental E algumas crianças Tinham raiva de mim Por conta disso Mas sabe o que eu fazia? Eu só lamento Toma mais um 10 aí Eu morro de medo De filmes de terror Tenho um pavorzinho aí Já fiz um vídeo sobre isso Mas já consegui assistir O chamado Por 5 minutos E atividade paranormal Mas com aquela coisa né Tem que ter sempre alguém comigo Eu tenho miopia E agigmatismo Nos dois olhos Agora a quantidade de graus Que eu tenho Não sei não Muitos Eu e minha mãe A gente quase morreu no parto Se não fosse ali os médicos O papai do céu Eu não estaria aqui Fazendo esse vídeo agora Né gente Beijo mãe Eu tenho 1,79m de altura Mas se eu boto um chinelo De 1cm Eu já fico com 1,80m Então pra mim Eu já tenho 1,80m O que eu mais ouço Nos encontros com vocês É Nossa como você Ah Eu sou mesmo Eu sou Foi papai do céu Que esticou Eu nunca gostei de chupeta Esse negócio Quando era bebê E você não largava Seu chupeta Não tinha isso não Eu nem tenho fotos Com chupeta Já cacei Tudo que alugar Eu não achei Definitivamente eu não gostava De chupeta Eu calço o número 40 Isso mesmo Desde os 14 anos Mas só não sabe como Que eu mantive esse número Aí até hoje Enquanto continuava crescendo Né Foi uma coisa Em uma misericórdia Que né Minha família Tem mais de 100 pessoas No caso A minha mãe Teve uns 13 irmãos Cada filho Teve em média 2 filhos E aí Eu tenho 30 primos Já minha família É paterna É menorzinha Mas com as maiores pessoas Que eu conheço Então lá Eu é que sou a baixinha Pois é Eu canto Sim eu canto Eu canto na igreja Desde que eu me entendo Por gente Assim eu aprendi a falar Eu aprendi a cantar Foi junto Mas tem um amigo meu Sabe Pelo menos até agora Né Porque eu sempre fui da zoeira De cantar mal E todas essas coisas E eu também morro de vergonha Né gente Então o que que eu faço Eu É eu sou assim Quando eu era criança Os meus desenhos favoritos Eram Cavalo de Fogo As Meninas Superpoderosas Tom e Jerry Bob Esponja E Pica Pau Eu ficava intercalando Entre SBT E Globo Pra assistir tudo Eu já visitei o Paraguai Já visitei a Argentina Né gente Viajar é uma coisa boa Pra gente fazer na vida Quando se tem money Mas Eu não gostei muito do Paraguai Por conta das pessoas Os Paraguai Eles são uma versão mais louca Do brasileiro Pouco mais sem noção Pode acreditar Tem gente mais louca Do que o brasileiro por aí Eu colecionava figurinhas Chaveiros Cartas Folhas de fichário Só que tudo isso Foi desaparecendo Com o passar dos anos Não sei como desapareceu Né mãe Eu tenho uma caligrafia Muito feia Eu tenho um dossiê Do ano de 2006 Porque na minha adolescência Foi o meu melhor ano Assim Altas tretas Muitos grandes acontecimentos Tenho um dossiê guardado Contando todos os meus dias Mas é um negócio Que só eu posso ler Né gente Por motivos de confiança É uma coisa que eu não tenho Quanto a esse dossiê Não é que eu seja uma pessoa Ciumenta Eu acho que eu não sou Mas a minha irmã Quando se trata Da minha irmã mais nova Assim Eu tenho um homem ali O negócio da proteção Coisa de irmã mais velha Né gente Ela é um bebezinho Né Ela tem 20 anos Um dia eu trago ela Pra vocês conhecerem Tá bom gente Ele é maravilhoso Eu sou uma pessoa Extremamente cariosa Com as pessoas que eu amo E eu tenho um instinto Muito grande De defendê-las Talvez porque A minha relação com a minha irmã É assim Com os meus primos Eu acabei alcançando isso Com os meus amigos E tudo mais Então quando se trata De defendê-los Eu vou lá e Opa Eu já fui loura E me arrependo muito disso Eu realmente Fiquei bem loura Mas me arrependo muito disso Minha cor favorita é azul Mais especificamente O azul marinho Amo Eu sou muito chorona Demais assim Até perturbador sabe Porque eu choro Com qualquer propaganda Que tá bem feitinha Tem uma mensagem legal Tô chorando Propaganda de fraldas Também tô chorando Brota uma lágrima ali Qualquer situação Eu odeio falar no telefônico E faz com que o meu celular Fique 24 horas por dia No modo avião Eu durmo muito Eu sou uma pessoa Muito dormioca Super apaixonada Pela minha cama Tenho que acordar Com o despertador Todos os dias Amanhã Tenho que acordar Meio dia Botar o celular Pra despertar meio dia Porque senão Eu não levanto Meu super herói favorito É o Superman Mas eu prefiro a Marvel Hashtag Team Cap O primeiro vídeo Que eu assisti no Youtube Sim eu lembro Foi o videoclipe De Umbrella da Rihanna Na Lan House Na época eu não tinha Computador em casa Gente Eu lembro até hoje Quando me mostraram Um vídeo E eu vi a Rihanna Ali na minha frente Foi um negócio assim Assim ó Minha Youtube Favorita é a Flávia Kalina E aí eu tenho que Ficar assistindo O vídeo novo Mais uma vez E aí eu tenho que assistir Os vídeos mais antigos Que eu esqueci de novo Também pra lembrar Porque afinal Quando se fala Dos vídeos de Flávia Kalina A gente tá falando de uma aula Quando eu era criança Eu já interpretei A Dona Benta Na escola Numa peça da escola E a peça ficou tão engraçada Comigo como a Dona Benta Um amigo meu Como Saci Pereira Ficou tão engraçada A peça que a gente Teve que repetir Algumas vezes Talvez umas 4, 5 Fizemos uma mini temporada Até hoje Eu uso os termos Show de bola Top E sofro bastante bullying Por conta disso Minhas redes favoritas São PLL E Shadow Hunters Eu tenho gostado bastante Da série De uma forma isolada Mas digamos Que eu não assisto Muita série Talvez porque Eu tenho que dormir menos Pra conseguir me organizar também Falta isso Falta organização E dormir menos Eu sonho em ter 3 filhos Então toda vez que eu tenho Preguiça de estudar Eu lembro Paro Respiro Vou ter 3 filhos Pra sustentar Preciso voltar a estudar Aí eu volto rapidinho Eu amo maratonar séries Séries de livros É uma experiência sensacional E a maioria das minhas séries favoritas Foram lidas em sequência Fiz uma maratona E tá dando super certo Nunca deu errado não Toda vez que eu maratonei a série Ela se tornou uma favorita O Kabuki É a melhor coisa que eu fiz na vida Aí por tanto tempo E eu valorizo muito isso Eu valorizo cada inscrição Cada comentário Pra mim tem um valor Muito importante É É muito importante pra mim gente Cada um de vocês É um grande presente Bem amores Finalizamos aí 50 fatos Espero que tenha ficado Na casa dos 50 né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se vocês gostaram Não se esqueça de dar joinha Comentar aqui embaixo Pelo menos um fato seu Que eu não saiba né Pra gente se conhecer melhor Se você chegou agora no canal Então se inscreva aqui embaixo Pra você receber todos os próximos vídeos Em primeira mão E acompanhar o Kabuki Em todas as redes sociais Eu vou deixar tudinho aqui embaixo Pra vocês não se perderem nunca Então é isso meus amores Eu tô indo mais Eu volto Um big big beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau